O Plano Nacional de Recursos Hídricos, que vai orientar o uso da água para os próximos cinco anos, vai receber até 1º de maio sugestões sobre o projeto. Qualquer cidadão pode participar, além dos membros dos colegiados de recursos hídricos. As contribuições podem ser enviadas para o site participa.br. O plano foi aprovado em 2006 e revisado pela primeira vez em 2011.